Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Tô com a voz um pouquinho rouca, porque tô me recuperando aí de uma gripe que eu peguei nesse período aqui em São Paulo, cada dia uma temperatura diferente, então quase ninguém aqui saiu ileso, sem nenhuma gripe, nenhum resfriado. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto que nós vamos falar sobre hoje é o mini lifting facial, que é uma cirurgia que gera muitas dúvidas e também muito medo das pacientes. Ah, mas eu vou fazer aquele lifting, eu vou ficar com aquela cara deformada, que eu vejo tantas mulheres, tantas senhoras, com aquele... fica uma coisa um pouquinho estigmatizada, né? Sobre o mini lifting facial, mas atualmente não é nada disso e era sobre isso que eu queria muito falar pra vocês. Então, vamos lá. A nossa face, ela é dividida basicamente em três partes. Nós temos o terço superior, o terço médio e o terço inferior, que abrange até o comecinho aqui do pescoço, dessa porção mais superior do pescoço. Antigamente, nós fazíamos o lifting facial completo, que além de tratar o terço médio e inferior, também era realizada uma cicatriz coronal, aquela que parecia em tiara dessa região para conseguir abordar, então, essa região de testa, de rugas na testa, levantar um pouquinho a sobrancelha. Mas, graças a Deus, chegou o Botox com tudo, dando resultados ainda muito mais superiores do que o da cirurgia nesse terço superior. Então, paramos de fazer esse lifting completo, que abrange essa porção superior da face e passamos, então, a chamar de mini lifting facial, por abranger duas ou até uma apenas parte da face nessa cirurgia. E deixamos, então, o terço superior para o nosso amado Botox, que ele resolve muito, muito bem e de uma forma muito menos agressiva. Com o passar dos anos, nós vamos tanto perdendo volume de gordura na face, quanto nossos tecidos profundos, que nós chamamos de esmas, que abrange a parte de musculatura e a parte mais profunda, também ocorre uma queda. Além disso, ocorre também uma sobra de pele. Então, as principais queixas das pacientes, aquelas que elas chegam mais reclamando, falando, era aquele budogizinho que começa a formar nessa região, o aumento do suco nasogeniano, porque a face começa a desmoronar, começa a cair mesmo. E também, uma coisa que muitas pacientes não percebem, mas eu gosto de reforçar, é aquela falta de preenchimento da região malar, o que não quer dizer que ela sumiu. Na verdade, ela passa a se posicionar um pouquinho mais baixo, né, por causa da gravidade e por causa do passar dos anos. Então, chega o mini lifting facial, que, a meu ver, ele tem um resultado brilhante, ele deve ser muito bem indicado e muito bem explicado para a paciente. Quando ele tem uma boa indicação, preenchimento nenhum irá resolver, procedimento estético nenhum irá dar o resultado, dar o resultado tão intenso quanto o do mini lifting facial. atualmente, o mais comum é nós corrigirmos as porções média e inferior da face. Para que esse tratamento seja realizado, nós precisaremos de uma cicatriz que fica localizada ao redor da orelha, na porção anterior, e aí ela dá uma voltinha lá para trás, onde ela fica bem escondida. Essa região da face, ela costuma cicatrizar muito bem, e a cicatriz ficará quase imperceptível após cerca de dois a três meses da cirurgia. Também é possível realizar um mini lifting facial apenas a porção inferior da face. Chegam pacientes reclamando apenas do bulldog ou de uma papadinha constituída principalmente por pele. Então, o mini lifting apenas inferior, ele tem indicação quando o terço médio está ok e vamos precisar apenas tratar esse terço inferior. E nesse caso, a cicatriz será menorzinha, ela vai ser mais em volta do lóbulo da orelha, conseguindo então corrigir essa região. Gente, é uma cirurgia realizada em centro cirúrgico, por favor. Nós vemos aí alguns casos de uma médica colega que fez isso no consultório, o mais seguro não é o indicado, o mais seguro é no centro cirúrgico, a anestesia pode ser local com sedação ou até mesmo anestesia geral. As cicatrizes ficam pouquíssimo perceptíveis. E aí muita gente me fala, mas eu não vou com aquela cara puxada daquelas senhoras que a gente vê que fica uma coisa muito estigmatizada? Então, vou contar mais uma coisinha para vocês. Antigamente, a cirurgia era realizada principalmente na região de pele. E a atração era realizada sim nesse sentido, que trazia um ar muito estigmatizado, um ar de artificialidade, não ficava uma coisa natural. Atualmente, nós tratamos primeiro a região profunda, que é a chamada esmasso, chamada esmasso. E o sentido da atração, eu costumo dizer para os pacientes assim, se você quer treinar em casa, a gente não vai sair se esticando assim que você vai achar que vai ficar uma coisa horrorosa. Tem que ser no sentido da mandíbula. Então, o esmasso primeiro é tracionado nesse sentido e posteriormente a pele que tiver sobrando, aí sim ela vai ser corrigida. Então, a face não vai ficar sustentada pela pele e nem nesse sentido. O objetivo, outra coisa que eu também costumo falar muito para as pacientes aqui, o objetivo é então aliviar, suavizar, reposicionar os tecidos que caíram com o tempo, fazendo nesse sentido. Então, vai no espelho, coloca três dedinhos no sentido da mandíbula. Muitas vezes, poderá ser necessário até um preenchimento como complementação do resultado, principalmente nessa região central. Por quê? Porque o objetivo não é puxar essa região, não é deixar um ar de cara de cirurgia plástica. Então, nós vamos tracionar essa região e a porção central, ela poderá precisar de alguma complementação, tá? Para não ter aquela tração excessiva, para não ficar aquela coisa muito artificial. E outra coisa também que eu costumo falar é que o objetivo não é mexer na boca, tá? É aqui, ó. É nessa região. O descolamento é feito, mais ou menos, nos três dedinhos aqui da parte da orelha e é reposicionado. A cirurgia que é mais comumente realizada, junto com o mini lifting facial, porque são cirurgias que combinam, eu gosto de falar assim, são cirurgias que combinam, é a cirurgia das pálpebras. O mini lifting facial vai ser indicado, principalmente para aquelas mulheres após 45, 50 anos, 60, 70, já fizem senhoras de 80 anos. Então, muitas vezes, não é só a queda dos tecidos da face, a queixa. Também poderá ser uma sobra de pele, bolsinhas de gordura nessa região. É uma cirurgia muito tranquila, ela é praticamente indolor no pós-operatório, tem poucas restrições, então, quanto a voltar ao trabalho, voltar a fazer atividade física, tudo são liberados em pouco tempo, de 10 a 15 dias. Porém, é uma cirurgia que eu costumo dizer para o paciente, se prepara, porque você vai se assustar, muitas vezes, de olhar no espelho nos primeiros dias, porque a nossa face, apesar de não doer, ela incha, ela incha bastante, pode ficar roxa, o que pode gerar um certo incômodo da paciente, principalmente nos primeiros 10 dias. Então, eu oriento as bolsinhas de gelo nessa região para não deixar inchar muito, drenagem linfática. Então, sempre eu enfatizo muito isso com a paciente, você precisa saber que tem um período de recuperação e que talvez você não vai querer que ninguém te veja. Então, se programe para esse período e aí a gente realiza da maneira mais confortável possível. Era sobre isso que eu queria falar para vocês, espero que tenham entendido todo o assunto. O tema de hoje foi de uma paciente pelo Instagram, que ela solicitou para que eu falasse. E é isso, gente. Dia 29 nós temos Botox Day. Eu acho que só tenho mais uma vaga restante, mas também nós teremos uma lista de espera caso você não consiga agendar, tá bom? Muito obrigada, um beijão a todos vocês e melhoras para mim, que eu estou precisando. Até mais, gente! Tchau! Tchau!